Visão, visão minha família, aqueles piques, como é que cês tão, cês tão bem mano, aqueles piques, primeiro vídeo aí pro YouTube, tá ligado, bagulho de reação, não sei fazer esse bagulho ainda, tá ligado, mas achei o aplicativo lá que como, que dá pra fazer, e aqueles piques, vamo que vamo, calma aí, vou reagir aqui hoje, Felp 22, Bielzinho, WC no Beat, o nome da música é só balão, é a nova lançou hoje, uma hora atrás, bagulho eu vou ver aqui, e vai subir aí, tá ligado, bagulhinho aqui do lado da tela, pra vocês reagirem junto comigo, tá ligado, Mente fraca não para do lado, só os faixa preta preparado, tá de óculos sem visão nenhuma, minha lunita tem visão noturna, vários cria que perdeu a vida, vários mano espera a liberdade, Cheio de ódio dessa louca vida, crime gera um pouco de idade, Fumando só balão, pois é bom, mas não é bombom, é um canto de informação, Deus e não falha na missão, ouro brilha no pescoço, todas as espécies dentro do meu bolso, O conteúdo tem o tempo todo, o anjo vi pensar lendo no corpo, Elas me chamam de chefe, cabelo na récord, me guarde fininho, Manta no dinheiro que não tem mais franzendo, currando, fumando, vestido, fumando só balão, Nós é bom, mas não é bombom, é um canto de informação, Deus e não falha na missão, Olha e baba, inspira em atrapa e as globo não faz, sarra na peça, firma é milionária, Nem me estressa, no porte tem várias, Duas de fé e vinte amante, com a mochila que tá cheia de pente, Mosturado, sempre elegante, bloco combinou com o colete, Muito ouro nas corrente, com a cintura ignorante, Pé de Gucci, pé de Fendi, quer sentar pra traficante, E o pai tá no top da nave, não falta piranha na base, todas são bem-vindas, Tô baquiando de F800, fumando o balão com o skunk da gringa, O máximo espantando a paranoia, roupa de igreja e tô lotado de joias, Balote na boca, pistola na agulha, ligeiro no beco, cuidado com a estrói, Pida bandida, várias calhecas, barulho se perde nessa ilusão, Sem sentimentos, gelou o coração, da porra na série de ficção, Trem mais caro, pique bairro 13, com o novo AR, tô parando a blaze, Hoje o pai tá chato, só fumando o rei, de brechal, meiota, canta mais pudreiro, Fumando só balão, nós é bom, mas não é bombom, Está ficante de informação, Deus e não falha na missão, Ouro brilha no pescoço, tudo é de espécie dentro do meu poço, O conteúdo tem o tempo todo, Onde eu vivo exalando o cor, Fumando só balão, nós é bom, mas não é bombom, Está ficante de informação, Deus e não falha na missão, Ouro brilha no pescoço, tudo é de espécie dentro do meu poço, O conteúdo tem o tempo todo, Onde eu vivo exalando o cor, Caralho, pedrada, papo reto, Mano, não tem como o Felp e o Bielzinho sempre amassando, Os caras vêm triturando, Não tem como, papo reto, Aí deixa nos comentários o que vocês acharam aí, Se ficou bala, se não ficou, Pra mim foi como, pedrada, papo reto, Essa daqui tem que bater um milhão logo, Papo reto, rapaziada, Já segue no Insta aí que eu vou deixar aí também, Que eles piquem, rapaziada, É o bicho é o brilho, Ficou pedrada, papo reto, Amassaram, amassaram muito, Fé, Tô,